Música Dia 21 de setembro é o dia de luta das pessoas com deficiência. Data criada em 2005, resultado da ação de movimentos sociais e começaram em 1982. Esse dia simboliza as lutas diárias que mais de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência enfrentam no Brasil. E recordamos aqui essa data para ressaltar o quanto esse tema é importante ser discutido, não apenas no dia 21, mas sempre. E o nosso convidado de hoje é o ativista do movimento Dau Humberto Campinho. Humberto, seja bem-vindo ao programa TV Câmara Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Daniel. É muito importante esse espaço, como é bom a gente estar aqui podendo discutir esse tema. Acrescentando o que você falou, em setembro nós temos duas datas importantes. Dia 21 é o dia da árvore, e logo dia 23 é a primavera. Então, olha que bacana. Então, num tema que vem para discutir a pessoa, o quanto é importante é a primavera também. Que a gente está sempre renovando, está sempre florescendo e aprendendo e criando nesse mundo de diversidade. É, mas muito importante você ter ressaltado isso. Agora, você é ativista do movimento Dau. Fala um pouquinho sobre esse movimento aqui, de que forma ele atua aqui na cidade e da sua atuação nele também. Então, o movimento Dau é uma ONG. A gente funciona nacionalmente, né? Ela fica no Rio, mas a gente atua aqui. Começamos mais com os pais ligados à deficiência, a pessoa com síndrome de Dau. Mas eu acabei atuando. Hoje eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal. Faço parte de uma iniciativa do Instituto Federal de Jacarei, o Campo de Jacarei, que também tem um grupo, um núcleo de atendimento à pessoa com necessidade específica, onde tem várias formações dos professores, da comunidade. A gente faz semana da educação inclusiva, discutimos temas ligados à educação inclusiva. Tomo com um projeto de pesquisa no sentido do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Como é que é esse mercado de trabalho no nosso município, né? Então, são as atividades. O movimento Dau não é uma instituição, e sim ele é importante para a divulgação das síndromes de Dau. Não só no aspecto de direitos, mas no aspecto da saúde, no aspecto da inclusão na escola. Então, ele trabalha mais na informação, na informação e na formação de pessoas que atuam nesse segmento. Interessante que é tanto para aquelas pessoas que têm uma ligação direta com pessoas que são Dau, quanto aqueles também que não têm, ou seja, a sociedade de uma forma geral, né? A importância realmente desse trabalho. Claro, por exemplo, a mídia, né? Como é importante a mídia entender o que é a síndrome de Dau. E a mídia tem dado muita oportunidade para essas pessoas, né? Você vê, tem um filme, Colegas, não sei se você teve a oportunidade de assistir, onde tem três pessoas que têm síndrome de Dau. Os três protagonistas do filme têm síndrome de Dau. E o quanto isso é importante para a sociedade? Ver que essas pessoas, elas têm capacidade. Elas têm capacidade de decorar, elas têm... Para você trabalhar num filme, há uma necessidade de você ter alguns conhecimentos, né? Eu mesmo gosto de teatro e tal, tenho uma dificuldade de decorar. E eles decoram. Eu vejo minha filha que tem síndrome de Dau, decora tranquilamente o que tem que ser falado, né? E a gente tem dificuldade. Então, é bacana que a sociedade veja isso, né? Ó, eles têm capacidade, a gente não precisa ficar excluídos, né? Eles podem estar convivendo com a gente. Certo, Humberto. 21 de setembro é o dia escolhido para relembrar. É importante muito falar, é para celebrar, é para relembrar realmente a luta das pessoas com deficiência. Existe um motivo para essa data de 21 de setembro ter sido escolhida? E qual a importância que você vê de existir uma data para realmente que a sociedade relembre essa luta? Então, essa luta, como você comentou no início, ela tem 30 anos, né? E tem toda uma história. Se você pegar a pessoa com deficiência, a história nossa, começou lá, aqui no Brasil, no Império, né? No Rio de Janeiro, como hoje se chama Instituto de Pestalozzi, né? Começou a atividade nas instituições. E antes, nesse início, por que é um processo, né? Nesses 30 anos, e a gente vai continuar melhorando e aperfeiçoando. Porque nesses 30 anos, o que aconteceu? A gente tinha uma visão assistencialista. Então, nós fazemos para a pessoa com deficiência. E hoje, nesses 30 anos, o que aconteceu? Nós fomos passando para uma visão, nós fazemos com as pessoas com deficiência. Entende? Mudou, eu fazemos para as pessoas, não. Agora nós fazemos com as pessoas, né? Eles têm que estar junto com a gente, né? Então, há um crescimento. E nesses 30 anos, a nossa legislação melhorou. Houve vários ganhos em termos de leis, né? A lei das cotas, a lei das cotas para o trabalho, no mercado de trabalho, super importante, né? Existe uma necessidade, às vezes as pessoas se questionam, mas existe uma necessidade dessas pessoas terem a mesma oportunidade que uma pessoa que não tenha deficiência, né? Você imagina o seguinte, você vai num estádio de futebol e na sua frente tem um anteparo, né? Você leva seus filhos, cada um tem uma idade. E são de tamanhos diferentes. Se você colocar os três para ver o futebol, se tem um menor, ele não vai conseguir ver, porque tem um anteparo. O que você tem que fazer? Você tem que colocar algum degrau para que ele fique na altura dos outros. Isso é o que a gente preconiza. O desigual, ele tem que ser tratado diferente. Não tem... Você tem que dar instrumentos para ele estar no mesmo patamar. Você entende? Essa é a nossa discussão nesse momento, né? É interessante notar, por exemplo, até pela terminologia, como se chama, por exemplo, a gente ouve muita gente falar ah, não, pessoa portadora de deficiência, o portador de deficiência, essa terminologia que a gente ouve muita gente falar. Qual que seria de fato, né? A gente mencionou aqui, pessoas com deficiência, você enfatizou isso aí, essa linha de pensamento de como tratar aquela pessoa que tem uma necessidade especial, realmente até às vezes distancia um pouco, não sei se você tem essa visão, distancia até, começa ali pelo pensamento, pela forma de pensar e depois na forma de tratar também. Como que deve ser na sua visão a maneira correta, né? Tanto de falar, quanto também no tratamento, como você acabou de mencionar ali, nessa questão de enxergar o outro de uma forma especial. Então, o que que acontece, né? Ninguém gosta de ser, ter um apelido, e às vezes um apelido que denigre a imagem da pessoa, né? Então, o deficiente também não gosta, né? Na síndrome de Bidal, a gente chama de mongoloide, né? Então, olha só, mongoloide. As pessoas se sentiam ofendidas. Então, a terminologia, ela é importante. E a gente vê aí na televisão, hoje de manhã mesmo eu assisti um programa e a pessoa falando, portador de deficiência. E a terminologia mais correta, que foi discutida, ela também teve um processo, né? Era pessoa com deficiência, deficiência, depois não, pessoa com deficiência. Ela também teve, portador, necessidades especiais, hoje não. Pessoa com deficiência. É cego, ó, deficiente visual. Pode chamar de cego também. Não tem problema nenhum. Mas a terminologia, o importante é assim, né? Nós, pessoas que se dizem sem deficiências, gostam de ser chamada, quando eu chamo você, eu vou falar o quê? Eu vou falar, ó, Daniel, que é, trabalha na TV Câmara. Eu não vou chamar, ó, você, aquele lá é o, a pessoa que tem síndrome de Down. Primeiro é a pessoa. Essa que está, existe um documento que faz parte da nossa Constituição, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. faz parte da nossa Constituição. Quem faz direito, estuda isso, porque ele está, ele é uma Constituição, foi uma emenda constitucional, que faz parte, hoje, da nossa Constituição. e lá define, se você pegar aquele documento, qualquer administrador de um município, do Estado, o que que seja, esse documento, ele serve de base. Se você implementar esses conceitos no seu município, não precisa ler, entendeu? Aquilo ali já, já diz tudo, o que que você tem que, ele fala sobre a saúde, fala sobre, é, acessibilidade, ele fala sobre a tecnologia assistiva, ele fala em todos os temas. Esse documento, é um documento da ONU, onde 187 países, fizeram junto, um trabalho conjunto, que o Brasil incorporou, foi em 2009, começou a fazer parte da nossa Constituição. da nossa Constituição. Então, essa terminologia, isso tudo tem lá, a visão da pessoa, né, com deficiência, qual era a visão anterior? Era uma visão, onde, a parte médica era o mais importante, né, dizia, não, médico é, hoje não, é uma visão social, né, onde está lá, embutido, o aspecto social, o biológico, o psicológico, uma visão mais, mais ampla. É bacana ver esses 30 anos e ver essa evolução do processo, né? Maravilha. Nós estamos aqui no programa TV Câmara Entrevista, nosso tema de hoje é falar um pouquinho sobre a data de 21 de setembro, que é uma data para relembrar o dia da pessoa que luta com deficiência. Estamos recebendo aqui o Humberto Campinho, ele que é ativista do movimento Dow, falando um pouquinho sobre esse assunto. E, Humberto, quais são os desafios, os maiores desafios que nós temos hoje no Brasil para a pessoa com deficiência? Então, eu vejo assim, né, eu gosto de visualizar a coisa mais ampla, um tratamento mais amplo, né, e não, assim, assistencialista, né? Então, o que nós precisamos melhorar? Quais são os desafios, né? Que nós, por exemplo, aqui no nosso município temos acessibilidade, né, que conseguimos implantar a lei brasileira de inclusão, né? Esse é o grande desafio, né? Porque está em tudo, né? Se você pensar bem, nós temos bons exemplos, por exemplo, o município implantou aqui um aplicativo que é um aplicativo para a mobilidade urbana, onde atende a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, né? Então, hoje, ele pode usar esse aplicativo, avisa quando chega o ônibus, quando o ônibus, quando ele vai soltar, avisa, ó, você vai soltar no próximo ponto, né? Isso é acessibilidade, né? Nossa televisão é acessível? Eu estou dando essa entrevista. Ela é acessível? Qualquer um pode ir lá e assistir o que eu estou falando aqui, que nós estamos conversando, né? Isso é acessibilidade. Quando você não faz, esses são desafios, entendeu? Onde você chegar, você tem condição da pessoa. Isso chama um desenho que a gente chama desenho universal, né? Qualquer um que chegar naquele espaço vai conseguir utilizar aquele espaço. Isso é na televisão, isso é quando ele for o médico, né? Uma grávida surda, como é que ela interage com o médico, né? Isso é o nosso desafio, entendeu? Como é que eu faço isso, né? Certo. Agora, você mencionou já um pouquinho sobre a nossa região especificamente, dentro daquilo que você tinha observado, né? E você já citou algumas questões, mas se você pudesse aprofundar um pouquinho mais, nos desafios que nós já conquistamos, você mencionou algumas conquistas, mas qual seria na sua visão o maior desafio que nós temos para a nossa região, que é uma necessidade muito básica, muito comum, como você já citou alguns com relação ao médico, a tudo, mas que você vê que tem avançado, mas ainda está faltando para que realmente seja uma coisa mais básica isso. o que você tem visto, por exemplo, no geral? Então, no nosso município, vamos falar nossa e aqui a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, é a acessibilidade, a acessibilidade arquitetônica é um desafio, né? Nós temos uma cidade antiga que tem um monte de dificuldade, mas existem coisas simples que podem ser implantadas, né? Por exemplo, o sinal com aviso, né? para a pessoa com problema visual, com deficiência visual, né? E seriam as rampas, você poder andar na rua, isso não é só para o deficiente, pode ser para o deficiente, o outro deficiente, não precisa ser uma pessoa idosa andar na rua, esse é um desafio. O outro desafio, três desafios básicos, é a inclusão na escola. Esse é um desafio que, né? Que a gente, e isso tem que mudar a cultura das pessoas, né? O professor, muitas vezes, ele é, não, não estou preparado, não posso receber. Nós temos exemplo aqui de escola privada, não é nem o município, as escolas são acessíveis, mas nós temos escola privada onde que o aluno estuda no terceiro ano e ele não tem acesso se for um cadeirante, não precisa ser cadeirante, né? A gente sabe história da pessoa que quebrou a perna, uma menina, e não pode assistir a aula porque está no terceiro ano. Ou, alguém tem que carregar, uma menina de 14 anos, não se sente confortável em uma pessoa carregar ela, entende? Então, esse é um aspecto. E a lei brasileira, ela ajuda muito isso, porque hoje, a lei, ela, o engenheiro que assina, que libera um prédio desse sem acessibilidade, ele passa a ser a pessoa responsável, porque ele foi lá e deu o alvará para a autorização para aquele prédio funcionar. Isso é lei. Então, os colegas vão ter que mudar essa visão. Na hora de assinar, vai pensar duas vezes porque não tem acessibilidade aí. Aí você vê como é um desafio, né, Daniel? Olha como é de desafio. Como é que eu vou colocar e incluir a pessoa na escola se minha escola não deixa nem eu ir na sala de aula? eu não tenho acesso à sala de aula. E o outro aspecto é a saúde, né, a necessidade de, como eu até citei, né, no caso dos mudos, da gente ter pessoas, né, as cidades de outros municípios já têm esse sistema para atender as pessoas, por exemplo, surdas, ter atendimento para essas pessoas. A lei hoje diz que o atendimento é prioritário para essas pessoas. Então, a gente tem que mudar um pouquinho da visão. Então, o aspecto cultural dentro dessa discussão, ela é muito importante. Nós estamos vendo a Olimpíada, né, a Paralimpíada, né, que na mídia chama Paralimpíada, né. O que que vai ficar depois disso daí de legado para a gente, né? Já tem uma discussão, né? Você observa, olha o desafio como é legal. Primeiro, as TVs abertas não fizeram cobrir a abertura. a nossa bolinha não cobriu, né? Da flash, fez um resumo depois de 11 horas. Olha como é o desafio, né? O desafio é grande. A gente tem que mudar isso. A própria Olimpíada, por que tem duas? Por que que não é uma só? Por que que não tem uma unificação? Olha o desafio, né? Bom, e a gente vai falar mais sobre isso aí no segundo bloco. A gente vai fazer agora uma pausa no programa TV Câmara Entrevista. Hoje falando sobre a data do dia 21 de setembro que foi escolhida para lembrar, relembrar a luta das pessoas com deficiência. E a gente volta já já conversando um pouquinho mais com o Humberto Campinho aqui no segundo bloco do TV Câmara Entrevista. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já.